Música Parashat Vayikra, início do terceiro livro da Torá, Vayikra E a Torá começa com o seguinte versículo Vayikra El Moshe Vayidabêr Hashem elav meol moed Versículo 2 Dabêr el Bnei Yisrael Diz Hashem para Moshe sefalara para Bnei Yisrael Vemerta alehem Adam Ki akriv mikem Korban la Hashem Um homem Ou uma pessoa Ou um ser humano Ou um indivíduo Como vocês queiram traduzir Ki akriv mikem korban la Hashem Ki akriv de vocês Que vai oferecer de vocês Um sacrifício, uma oferenda para Hashem Minabemá Minabacar Um minatron tem que ser animais Do tipo gado Tipo rebanho Ou seja, grande porte Pequeno porte Os animais permitidos pela Torá Na sequência Takriv ot konvargen E já Veio nos advertir Veio nos advertir A todos aqueles que vêm A oferecer um korban Que não tropecem Que não venham tropeçar Nas duas coisas que tropeçaram Os dois primeiros que fizeram korban No mundo Pelo que consta nos pesuquim da Torá Na verdade teve Adama Rechon Que já fez antes Mas antes Teve Caim E Hebel Caim A oferenda dele Não foi aceita Porque ele trouxe Pistã Ele trouxe Uma Um produto Agrícola Ele trouxe um produto Que cresce na terra E não foi aceito O korban dele E por que Não foi aceito? Justamente Porque o korban O sentido é Do korban Como explica Na hajamim E assim o Kliakar diz Que o sentido do korban É que você Ser humano Você Teria que ser Morto Pela transgressão Dos pecados E a falta de cumprimento De Torá Mitzvot Você tinha que ser executado Então você está Oferencendo um animal Para entrar no seu lugar E por isso tem que ser Nefesh Tem que ser uma alma viva E não adianta você trazer Uma oferenda Apesar que tinha Oferendas de Minha Em exceto A exceções Exceções Mas não vem o caso agora O princípio do korban É o animal Nefesh Então primeiro Para não tropeçar Na primeira No primeiro erro Que Caim fez E o Hebel Apesar de seu korban Ser aceito Mas Ele logo foi morto Por seu irmão Caim E por que teve Esse merecimento? Porque na verdade A Torá diz Lá em Bereshit Ele só se tocou Em trazer o korban Porque Caim Trouxe Não teve a iniciativa Já que Caim Trouxe Uma oferenda Então ele foi Fazer igual Foi copiar E trazer Mea Torá E te diz Quando você oferece Um korban Não tem que ser assim Miquem Então primeiro Adão 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 significa Como Adão Marichon Que era único E não era influenciado Pelos outros Ele sozinho Você traz sua oferenda Porque você Quer trazer a oferenda Ou porque você Precisa trazer Essa oferenda Para expiar Seus pecados Mas não porque O vizinho trouxe E por isso outra diz Miquem De vocês Tem que ser iniciativa Sua Não iniciativa Não porque você Copia o outro Essa primeira parte E na secuencia O Cleacard Diz Nesta inicio De peraixão O Cleacard Bastante extenso Ele fala assim Nós temos Em princípio Vários korbanot Mas três Três korbanot Que dele se Desenrola os demais korbanot Temos três Três cabezas De korbanot Ola Que é totalmente Queimado Chamado de holocausto Ou seja Totalmente Queimado Temos o korban Hatat Hatat Que era Por causa De algum pecado Que a pessoa Fez Vem espiar Um pecado E temos O korban Shlamim Shlamim Diz shalom O korban Ola Era únicamente Animal Macho E por que animal Macho O korban Ola E o korban Hatat Pessoa física Vamos esquecer Agora alguns Hatat Que eram diferenciados Para Coengadol Que lhe pecou O sanedrino Mas o normal Padrão Hatat É fêmea O animal É fêmea Certo E por que esta diferença Diz o cliacar Pois o Ola Era trazido Por irur Irur Significa A pessoa Que teve Pensamento Errado De fazer pecado E não fez Quer dizer Só ficou No pensamento Só ficou No pensamento Errado Querendo Fazer Mena Realidade De fato Não fez Traz Un korban Ola Por que Traz Um macho Porque justamente Ele pensou En fazer E consiguiu Sobrepullar Esta iniciativa Que tinha No pensamento De fazer E não fez Então ele se asegurou Como um geber É o guibor Por isso Traz Korban Ola Korban Hatat Quando o cara Já transguiu E transguiu Um pecado E fez Ele traz Uma fêmea Certo Porque a fêmea É como se fosse Uma Que vai ser Influenciada E vai trazer E vai trazer Vai atrás E ele fez Então traz Uma fêmea E Korban Shlamim Que não vem Por pecado Ni pensamento Errado Korban Shlamim A pessoa Traz Uma Oferenda Certo Espontânea Que a pessoa Doa E não é Por causa De pecado Então Justamente Pode ser Macho Ou fêmea O animal Para trazer Korban Shlamim Inclusive Tem um Outro detalhe O Korban Olai Hatat É do lado Shekitatan Batzafon Do lado Esquerdo E porque Do lado Esquerdo Do Betamigdash Justamente Porque a pessoa Foi atrás De seu coração E pecou Que está Do lado Esquerdo O Korban Shlamim Pode ser Bechol Makom Baazara Em todo lugar No setor Não tinha Um lugar Específico Pode ser Todo Sempre Nessa Nessa Parte Do Betamigdash Podia ser Em toda A parte Justamente Para indicar Que Não tem Aqui Pecado Muito bom Shabbat Shalom Tchau 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 Tchau